Dizem que a adolescência é uma fase complicada. Quem passa por ela é geralmente chamado de aborrecente. Eles reclamam por não serem compreendidos ou não se sentem à vontade para conversar com os responsáveis. Foi tentando resolver esses problemas que podem ser agravados, se levados para a vida adulta, que o Instituto NOS, especializado na promoção de saúde em relacionamentos familiares e no meio da comunidade, criou em 2009, no Rio de Janeiro, o serviço 123ALO, um projeto gratuito voltado para crianças e adolescentes. O serviço de atendimento responde dúvidas e questionamentos de jovens que passam por problemas familiares, bullying ou até mesmo são vítimas de violência. É um canal de escuta para crianças e adolescentes, para que crianças e adolescentes e jovens possam acessar gratuitamente e falar dos assuntos que são importantes para eles. Sejam eles quais forem, quais os assuntos que forem. O programa mais procurado por adolescentes entre 13 e 17 anos já recebe cerca de 300 ligações por mês. E devido ao sucesso, agora conta também com atendimento via chat, o que permite que adolescentes de outros estados também possam ter acesso ao serviço. Algumas crianças e adolescentes e mesmo jovens, eles gostam mais de teclar e eles se sentem mais à vontade com o chat. Outros já se sentem mais à vontade por telefone. A recepção foi tão boa entre eles que surgiram as rodas de conversa, quando o grupo do 123ALO visita escolas e promove debates entre as crianças, ouvindo suas perguntas e recebendo sugestões. Essa atendente que trabalha no projeto conta como as reuniões ajudam na elaboração de novas ferramentas de atendimento. Eles ficam à vontade quando eles estão entre eles, porque eles têm o apoio dos amigos. É bem gostoso também. E a gente também ouve eles de uma outra forma, opiniões que eles têm sobre alguns assuntos, que às vezes a gente nem trata no telefone, mas que é legal levar para uma roda de conversa, abrir, expandir mais os temas que a gente pode trabalhar com eles, entender como eles enxergam aquilo ali também. Hoje também existe o Comitê de Participação Infanto-Juvenil, um grupo formado por 15 jovens e adolescentes que se encontram frequentemente para opinar sobre o desenvolvimento do serviço e discutir temas que surgem no dia a dia. O atendimento é feito através do site www.123alor.org.br ou pelo telefone 0800 0123 123, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até às 8 horas da noite, exceto feriados.